bom dia pessoal hoje eu estou em outro sítio vou mostrar para vocês um pouco do dia aqui tá bom vamos lá olha a casa aqui é a tuia e nós vamos buscar colher alface lá na horta para o almoço esse é outro sítio o barulho que está aí pessoal é cortando a lata aquelas latas de 20 litros para fazer forma para fazer bolacha nós vamos fazer bolacha no forno a lenha depois eu vou mostrar para vocês também tá essa charrete aqui eles vão até ela no asfalto tem mais de um quilômetro uns dois quilômetros longe o asfalto aí eles vão de charrete para pegar o ônibus que vai para a cidade uma casinha velha o boi e ali a horta nós vamos catar colher o alface couve alface cebolinha manjoca beijo eu plantei desse beijo aqui eu fui lá minha vizinha tem aí meu pai ele plantava muito esses beijos assim em volta das hortas assim aí eu lembrei dele eu falei assim ah eu vou levar uma semente de beijo para me plantar lá em casa aí eu plantei uns coentos lá em casa não nasceu aí eu levei o esterco daqui né aí eu fui plantei joguei o esterco lá e plantei de novo vamos ver cadê ela não ia vir é isso aí pessoal depois eu vou gravar mais alguma coisa nós vamos fazer bolacha então eu vou gravar para vocês verem tá bom essa bolacha já tem no canal a receita só que eu fiz lá no forno no forno a gás né e essa agora nós vamos fazer no forno a lenha para vocês verem como que fica diferente eu acho que fica mais gostosa tá então é isso aí pessoal curta o canal compartilha se inscreve deixa o seu comentário e eu vou mostrando os lugares que eu vou passando tá bom pessoal tchau até o próximo tchau